Olá, galera do Portal Art Blitz, eu sou Luciana Marques, CEO e editora aqui do Portal. Como vocês estão vendo, a gente está aqui com a Renata Gaspar, essa atriz maravilhosa que a gente já conhece de seriado, de teatro, e agora, gente, ela está estreando em novela. E vocês viram que ela entrou essa semana, que a história vai ser muito bacana, Stephanie em Um Lugar é o Sol. Tudo bom, Renata? Como é que você está? Tudo bem, Lu? E você? Tudo ótimo. Que bom, prazer falar com você. Vamos começar falando assim, como é que surgiu esse convite para você, nesse momento que era em meio à pandemia, que estava tudo muito, principalmente para todo mundo, mas para a classe artística ainda mais. Como que veio esse convite? Você vem, que eu já comentei, você vem de séries, você vem de teatro, e agora uma novela, de Lícia Manso. Sim, na verdade, foi um convite bem inesperado. Eu estava aqui em São Paulo, o senhor de São Paulo, eu tinha acabado de dirigir uma peça na pandemia, todas as coisas que a gente estava fazendo na pandemia se virando, escrevendo projetos, escrevendo roteiros e tal. E a Maria Flor, ela ia fazer a Stephanie, ela já tinha gravado metade da novela, e ela ficou grávida, né? E por conta dos protocolos da pandemia, eu tive que entrar no lugar dela. Claro, recebi esse convite maravilhoso de entrar no lugar dela. Então, foi inesperado, porque faltava só três meses para finalizar, eles estavam nesse projeto há dois anos, porque começou antes da pandemia, começou em 2019, a gravar. Claro, pausa, volta, pausa, volta. Mas eu entrei no bonde andando, né? Então, eu entrei bem no bonde andando. Eu cheguei e estava com um clima de tchau, de tamo no final das filmagens. Eu falei, gente, eu estou entrando agora. Então, eu tive que gravar. Foi tudo muito corrido, tá? Eu recebi uma ligação do Maurício Farias, tal, e aí ele falou, você pode vir semana que vem? Então, tipo, ele me ligou na quinta, segunda eu já estava lá. Então, foi tudo muito corrido, assim, até para ler tudo, dar tempo e tal, né? E teve que regravar tudo que já tinha feito? Tudo. Então, minhas duas primeiras semanas, principalmente a segunda, foi muito puxado. Mas depois foi mais tranquilo. Mas eu tive que gravar muita coisa ali do universo, né? Onde é o meu apartamento, o apartamento da Stephanie. Então, a gente gravou bastante coisa lá, que era tudo que a Maria Flor já tinha gravado, assim. Você chegou a conversar com ela? Foi mesmo. Ou não? Você, 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 a minha Stephanie? Eu acho que também eles não quiseram muito... Assim, eu poderia ter conversado com ela, né? Assim, mas como eles já me convidaram... Como eles estavam com um posicionamento de, vamos... Ó, esse era o figurino dela, mas... Hoje é você e você vai trazer talvez outra coisa, não sei. Então, também, a gente tem corpos também diferentes. Nem tudo cabia em mim que estava nela. Então, acabou que também mudou um pouco o figurino. Acabou mudando coisas, assim. E eles estavam... Eu achei muito legal que eles abriram as portas para mim, para eu criar também, né? Então, estava assim... Um clima muito acolhedor de... Como se eu estivesse entrando na novela agora, não tivesse em Maria Flor nenhuma. Então, foi essa sensação, que para mim foi muito bom. Que senão eu ia ficar... Será que ela estava fazendo mais por ali, mais por aqui? Então, ninguém falava muito sobre isso. Então, eu entrei meio como se fosse início da novela. Faz aí o que você acha que a Stephanie é. Tudo que você estudou aí, ou leu, o que você... Traz isso, Stephanie, né? Então, eu tive muita liberdade para trazer a minha interpretação da coisa, né? Que história! Era para ser você. Né? Nem fala. Vamos falar um pouquinho. Quem é a Stephanie? A gente já está vendo um pouquinho essa figura. Só que ela tem esse lado que a gente sabe. Você está trazendo um pouco do como. Mas ela tem toda essa história séria que a gente vai fazer uma discussão sobre relação abusiva, né? Primeiro, quem é a Stephanie? Como você definiria essa mulher? Cara, a Stephanie, ela trabalha... Ela vive no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Ela mora com o marido, que é o Rony. E no momento que já começa a novela, ela já está morando com a irmã. Que a irmã está lá morando de favor, né? Por um tempo. Ela e o sobrinho da Stephanie, né? O filho dela. Então, é... Bom, a Stephanie, em si, ela é uma pessoa muito forte. Mas tem a fragilidade dela, o calcanhar dela, de Aquiles. Eu acho que é que ela sofre essa violência doméstica, né? Você vai ver no decorrer, mas esse relacionamento abusivo. A gente já parte desse momento em que a Stephanie já começa a questionar esse relacionamento. Porque antes da Erika morar lá, que a gente não sabe, a novela não mostra, mas eles já viviam essa relação abusiva há muito tempo, né? Então, já tem um costume ali de uma coisa que virou algo meio natural pra ela. Só que a partir do momento que vem alguém de fora, né? A irmã começa a falar pra ela que isso não é normal, né? Acho que isso não é... Como você pode deixar ele falar assim com você? Ah, é o jeito dele. É a não ser o que lá, né? Deixa ele. Ele é a não ser o que lá. Tadinho, não ser o que. Porque tem todas as relevâncias da Stephanie em relação ao Rony, mas, assim, no final das contas, ela vive um relacionamento abusivo há muito tempo. E não conseguiria sair dele tão cedo se não fosse alguém de fora estar introduzido no mesmo ambiente, né? Então, já parte daí. Então, quando parte daí, a Stephanie já começa a enfrentar um pouco o Rony. A novela já começa com os enfrentamentos. Então, a gente já parte desse ponto, que ela já tá percebendo que aquilo talvez não seja muito natural, né? Mas tem suas relevâncias, né? Ela tá lá dentro, enfim, ela é apaixonadíssima pelo Rony, né? Tipo, essa aqui é a questão dela, é porque ela é louca por esse homem, louquíssima por esse homem. Mesmo com tudo que acontece, ela não consegue sair dessa relação. É algo que prende ali num lugar que eu, como atriz, acho que eu tive que achar esse ponto, né? De, tipo, o que que acontece? Acontece tanta coisa que eu não posso ficar contando aqui, né? Mas, assim, é uma relação abusiva, ela sofre violência doméstica, né? Então, tem cenas pesadas, assim, né? E fala, por que que ela volta, né? Por que ela tá ali de novo? O que acontece, né? Então, tem uma dependência muito grande como alguém que a supri de todas as maneiras, né? Eu imaginei que a Stephanie tá com ele desde muito pequena, assim, pequena. Desde nova, assim, pouco. Quase como, né? Passada do pai pro... Ou pro namorado, pro outro namorado. Mas tem essa ideia de ser passada pra um outro dono, né? Então, ela é propriedade dele, né? E ela não se vê de outra forma. É difícil pra ela ter uma outra perspectiva disso, né? De que eu não sou propriedade de alguém. Eu preciso ser. Senão eu morro. Senão eu não consigo... Mesmo ela sendo uma pessoa forte, que eu acho que é muito legal ter esse... Ela não é uma coitadinha. Ela é uma pessoa que supra o que fala. Ela que fala tudo o que pensa pra irmã e ajuda a irmã, não sei o que lá. Então, a Stephanie também tem o seu lado malicioso. De também... De esperta. Que isso vai aparecer durante mais a novela. Onde ela consegue as coisas que ela quer. Ela é ambiciosa por grana, por coisas, né? Então, a irmã começa a se apaixonar pelo Santiago, né? Que é milionária. Mas é de abril. E ela querendo ali, tentando entrar em alguma vantagem ali também, né? Porque ela é interesseira. Mas ela é... Enfim. Esse ferro ali é na relação íntima ali com o marido. E vem cá. A gente sabe que no Brasil, assim, é recorde de casos de feminicídio, né? De violência contra a mulher. E tem muitas mulheres que, hoje em dia, com a internet, a gente fica sabendo que é o que você falou. A gente não entende como que mantém essa relação. Como que fica. É o quê? É pela sociedade? É por ser cristã e tem que continuar casada? A gente não sabe que histórias são. Você chegou a falar, conversar com alguém, ler mais? Pra, de repente, te munir de mais coisas pra fazer Stephanie? Ou conversar com alguma mulher que passou por isso? Ou trocar alguma mensagem? Eu não tive tanto tempo pra pesquisa que eu gostaria, né? Mas eu assisti muitas, muitas, enfim, filmes, documentários, filmes no YouTube. Coisas que tem muito material, né? Então, entrevistas, eu fui atrás de tudo que eu podia, assim, né? Mas eu consegui conversar com pessoas, eu adoraria. Mas já pelas entrevistas e assistindo e lendo e tal, já é... Ah, você já tem... Ah, eu acho que tem muitas coisas envolvidas, né? Tem algo cultural muito forte, né? Um patriarcado cultural, disso que eu falei, de você pertencer a alguém e logo você pertence a outro. E isso não é questionado e também desde novo até, principalmente, acho que em regiões de pouca renda, assim, de... Ah, logo criança, assim, isso acho que é no mundo inteiro, assim, mas no Brasil isso é muito também, né? Mas você casar muito cedo, você ter alguém logo que a mulher acaba não tendo a sua própria vivência como ser, sabe? Assim, de viver aqui, estar aqui. Então, essa codependência já fica muito cedo, porque ela tem... É muito forte os casos de... Um de estupro, né? Mas, assim, logo criança, logo cedo. Então, você já é abusada num lugar onde você acaba sendo... Ou já casa com um marido mais velho. E acaba que a relação ali sexual, também, é o que... Você aprende o que ele gosta, o que ele quer, o momento que ele quer. Então, você não tem uma autonomia. Não tem... A autonomia não foi te dada, né? E na sociedade, assim, nessa cultura, você não vai muito. Pra onde eu vou? Vou viver como? Eu vou... Né? Então, fica uma... Normaliza, né, Renata? Acaba normalizando, né? Normalizando porque acho que nem sabe que tem outro jeito. Porque não... Acho que agora a gente tá começando a ter essa consciência que é possível e de você pedir ajuda e de ter... Temos umas as outras e tudo, né? Tanto... Tanto homens como mulheres, mas, assim, de você pedir ajuda, né? Porque fica uma codependência louca e você não sabe por onde começar e acaba que você já sofre uma violência sexual, sei lá, desde cedo, pelos números. E aí, violência psicológica, violência física. Isso acaba sendo quase normalizado mesmo. Isso acaba entrando numa história dessa e não sabe nem como sair ou como você entrou lá ou como, né? Então, tipo, acho que tem essa base cultural e tem a base que acho que é o que tá mudando que todo esse empoderamento da mulher e todo esse empoderamento como ser, assim, de você saber quem é você no seu ambiente social. Quem sou eu? Pra que eu sirvo? Eu sou importante? Sabe? Que aí, eu acho que a gente já fala de um autoestima, um autoconceito sobre você. Sim, sim. Que é o que você pensa sobre você. Puta, não vale nada. Eu sirvo só aqui pra lavar essa roupa ou pra não sei o que lá. Pra ter esse filho e não sei o que lá, né? Assim, você... Aí você vai assumindo essa importância. Mas isso acho que é o que a gente tá aprendendo e conquistando também, né? Com certeza. Saber quem é você no mundo. Então, acho que tem base nisso, né? Você já viveu algo assim na tua vida ou com alguém próximo? Já. Eu tive já relacionamentos... Eu só namorei mulheres até hoje. Mas eu tive dois relacionamentos muito esquisitos. Em que até eu já... Eu falo isso porque eu acho que... São sensações, eu acho que... Todo mundo acho que já viveu coisas assim, de... São químicas que acontecem, né? De se explodir, coisas que aconteciam. Então, teve dois relacionamentos que eram uma explosão. Assim, juntava uma explosão. Então, já fui agredida, já agredi. Então, coisas que eu já vivi que eram relacionamentos muito... Tóxicos, né? Tóxicos, tóxicos. Sim, a palavra tóxica no momento. Mas é, mas é, assim... Já vivi coisas pesadíssimas, assim. Não, não... Eu falo pesadíssimas pra mim, mas já de muita briga, muita coisa. Então, é... E é engraçado que... Eu falei, caramba! Já vivi isso. Sei um lugar onde isso... Onde essa loucura habita. Mas ainda é diferente de onde a minha personagem tá. Sabe, assim... Eu ainda tenho que ir lá olhar onde ela tá. É outra coisa. Tudo bem que eu tenho... Eu consigo achar a sensação aqui. Um lugar que eu falo... Hum, eu conheço isso. Mas eu ainda não conheço totalmente. Entendi. Tipo, o que é viver isso nas condições dela, né? Onde ela vive. Né? A comunidade que ela vive. Sim, sim. Casada com um homem. Tem ao redor, né? Muda coisas. Pra se ajudar, pra dar as mãos, né? O que que fez, de repente, você virar essa chave? É o que? A maturidade? De repente, pra chegar hoje e escolher uma relação mais tranquila? Isso acho que acontece com todos nós, né? O tempo. Eu acho que você, se gostando mais, né? Você se... Acho que a gente dá passos, né? Com isso. Não que a gente precise passar por coisas terríveis pra aprender. Não necessariamente. Mas elas ajudam a você dar passos. Então, eu sempre procurei... Eu sou uma pessoa muito ligada à espiritualidade e autoconhecimento e tudo. Então, eu sempre estudei muito... Tito... Meu gatinho. Essa aqui. Acho que ele quer participar da entrevista. Vem cá, Tito. Aqui vai ficar minha... Vou dar uma ignorância. Mas, assim, eu sempre... Foi uma coisa que eu sempre fui ligada em estar melhorando, né? Evoluindo, tentando entender mais quem eu sou. O propósito de estar aqui. E, então, você vai... E nessas, você vai se gostando. Você vai se sentindo mais útil. Importante. E você se gosta mais. Nessas, você se sente merecedor de algo bom, né? Tipo, você se sente... Então, você vai melhorando esse autoconceito. Que eu diria. O que você pensa de você vai ficando mais elevado. Vai ficando mais perto da sua essência. Que eu acho que todo mundo é bom. Todo mundo é incrível. É tudo isso. O que confunde a gente é o que a gente pensa. Da gente mesmo, né? O que a sociedade impõe. Mas, no final das contas... Tem o que a gente... Ele pulou. Tem o que a gente pensa da gente. E, normalmente, tem muita... Acho que o sofrimento nasce de uma culpa basal. De algo que é muito basal ali. E, enquanto a gente não olhar para isso, É difícil a gente caminhar, assim. Mas, a resposta está sempre em se amar mais, né? É verdade. Entrar em contato com o outro. E, nessas, você se gosta. Você está pronto mais para... Eu acho que hoje eu sinto mais que você está pronta Para mais servir do que pedir. E, nessas, eu me gosto mais mesmo. Que bacana. E, vem cá. Você tem uma carreira, assim, muito bonita. E a gente sente que você... Que você escolhe os seus trabalhos, né? A gente vê tanto no teatro. Você faz política, né? Você fala coisas importantes. Na TV, no Tá No Ar, vocês faziam lá comédia. Mas, sempre falando também. Dando cutucada. Daí, depois, você veio no seriado, Pais de Primeira, falando de coisas que tinha que falar. Que era importante. Gravidez, né? Cedo. E eu queria chegar aí... Essa coisa da novela, né? Que ainda é mais popular de tudo. É uma escolha sua, de repente, Deixado para ir por esse caminho um pouco depois? Veio no momento certo? Fazer uma novela das nove? Olha, eu sempre confio muito Num fluxo que rola, naturalmente. Eu sinto que eu nunca fui muito dessa pessoa ambiciosa, de ir atrás, de trabalhos. Eu gostaria de estar lá e ir lá. As coisas meio que sempre meio aconteceram para mim. Assim, de eu confiar mesmo e acreditar nisso. Sem julgar outros caminhos. Mas é que, para mim, sempre funciona assim. Então, as coisas acabaram chegando mesmo. Eu ter ido mais para o humor, né? E esses tipos de trabalho, eu acho que também... Ter feito estar no ar muito tempo. Todos os trabalhos que eu fiz, como você falou, Acho que tem... Couberam muito bem. Outros que não cabiam, eu já neguei. Falei, acho que não, né? E outros também que eu falei, não. Mas, espera aí. Será? Eu acho que é interessante isso para abrir a minha cabeça um pouco também. Sim. Então, teve coisas que eu fiz também que foram nesse sentido. Falei, jamais farei isso. Por que jamais? Deixa eu ver, né? Talvez tem coisas preconceitas na minha cabeça. Então, vai abrindo, né? Mas, acho que tudo que eu fiz, eu curti muito mesmo. Acho que tem tudo a ver, assim... E estar na novela também foi quase um acaso. Eu só não fui para a novela hoje antes porque não rolou mesmo, assim. E eu nunca tive uma super vontade de fazer novela. Não menosprezando as novelas, mas, assim... Não fazia, assim, tanta questão, assim, de estar... Poderia estar... E eu estava bem feliz fazendo as séries que eu estava fazendo, né? Então, acho que chegou na hora que tinha que chegar, sabe? E chegou com o Stephanie chegando, né? E chegou do nada. Foi um susto, né? Foi um susto, mas Stephanie já chega chegando, né? Eu quero... Menina, fala um pouco daquele visual dela. Você disse que você acabou dando palpite, porque a gente já recebeu as fotos da Globo. Ela chega chegando, né? Ela chega chegando, é... Eu uso peruca, né? No caso, eu estava com o meu cabelo aqui, ó. E ele era muito parecido, onduladinho, assim, enrolado, né? E aí eu cortei, acho que duas semanas antes de... Não cortei aqui, assim, como está agora. Estava maiorzinho. Mas eu cortei, eu decidi cortar duas semanas antes. E aí me ligaram e eu falei, gente... E cheguei lá e eu usei peruca e tal, né? Tranquilo, dá para resolver, né? Então, é uma perucona, né? Unhas, vestida, ela é uma periguete. Maravilhosa. Gosta de se expor, de se expor o corpo, não tem problema com isso. Então, acho que... Ela passeia, então, um pouco... Ela passeia, né? Ela vem dessa coisa séria, mas ela também passeia no humor, né? A gente vai ver também... Ela passeia, principalmente a minha relação, a relação com a irmã, né? A Fernanda é ótima, né? A Fernanda é maravilhosa e a gente teve uma química maravilhosa. Eu e a Fê, a gente adorou. A gente falou, ai, a gente queria ter mais cenas leves, né? Porque muitas vezes eu estava toda lá estragada, ela ia falar coisas para mim. A gente tinha cenas... Ela sempre cuidando de mim, a irmã mais velha, cuidando da irmã mais nova. E quando tinha momentos de leveza, que eram cenas mais... A gente amava, a gente gostava de brincar ali. Então, teve uma relação, uma química maravilhosa, assim. Eu e ela. E com o Danilo também, foi maravilhoso. Quando eram também brigas, era muito legal e tudo mais, mas quando também eram momentos de leveza, a gente... Eu tive muita sorte de ter parceiros, assim, muito legais, muito talentosos e maravilhosos. Foi muito bem recebida, assim. Cara, que bacana. Menina, a gente fala, fala, fala. Já estamos aqui quase 20 minutos e pouco. Já estou passando meu tempo. Estou adorando. Estou aqui a ser Cris. Já passou tudo isso. Estamos loucas para ver mais, Stephanie. A gente viu só um pouquinho. Estamos loucas para ver bem mais, Stephanie. Olha, super na torcida por você. Queria muito agradecer, assim. Já era fã do teu trabalho, da pessoa, de você falando sobre várias coisas importantes que têm que ser faladas. Eu acho que o artista... Claro, não vou julgar ninguém, mas acho que o artista é importante, às vezes, se posicionar sobre várias coisas. Queria dizer que foi um prazer falar com você. Queria super te agradecer. Obrigada, Elan. Obrigada. Que gostoso esse papo. Gostei muito. Obrigada. É a minha primeira entrevista, hein? Sobrou a novela. Ah, que bom, que bom. Queridona, beijo. Boa sorte nesse trabalho, tá bom? Obrigada. Qual é a coisa que estamos aqui, a gente fala com o Rafa, lá com a Carol, tá bom? Um beijo para você. Tá bom. Obrigada. Obrigada.